E aí rapaziada, tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tô trazendo hoje pra vocês a primeira guerra da temporada 28, aqui é o Manchester, vocês já estão acostumados né, estão mais ou menos, estão meio sumidos, mas enfim pessoal, começou aí a temporada 28, depois de 84 anos esperando alguma coisa, enfim, a Kaban conseguiu ali fazer os ajustes e estamos começando aí a temporada enfrentando a 4Lock, que é uma aliança aí bem tradicional, bastante conhecida né, Karate Might, Legacy, a Lyser, Lyser, acho que é Lyser que se pronuncia, então tem bastante gente bacana na 4Lock, bastante gente que eu acompanho inclusive, e é isso, bom pessoal, eu tô pela L1 no Tier 1 e tô pela L6 no Tier 2, aqui é a primeira vez que eu tenho essa chave, chave, chapulinha pra gente entrar, tô de tremor, é uma luta que teoricamente não tem muita dificuldade, mas eu confesso pra vocês que eu tava zero seguro pra fazer essas lutas de tremor, eu, esse período longo de off-season, eu, cara, fiquei muito afustado e, as últimas semanas então, eu tenho trabalhado bastante, tenho entrado muito pouco no jogo, não tenho nem feito arena, que ó, que eu consegui fazer um pouco aí durante esse longo período, mas enfim, então, as lutas de tremor eu já antecipo que, além de eu acelerar, eu não me senti nada seguro, foram lutas muito, né, blé, e vamos lá, vida que segue. Aqui eu tenho um Void, decidi entrar com o Arlock por ele ser duplo imune, então já sabendo que eu ia entrar com ele, eu já tive as suicidas desde a primeira luta, fiquei um pouco preocupado lá com a, contra o chapulinha ali, dele de repente, é, sei lá, a luta se prolongar, então eu queria acelerar e resolver o mais rápido possível, e essa luta aqui contra o Void, basicamente o que eu tô querendo fazer é sempre manter o controle ali com relação ao medidor de combos, eu não coloquei boost de retorno, porque, é, eu tava confiante aqui pra essa luta, basicamente é só dar os hits, não tem muita dificuldade, aqui tem o bofetada, se não me engano, então ele vai purificar ali as debilitações, a primeira debilitação, e vai regenerar, só que o Arlock, ele anula, né, a regeneração, então, luta bem tranquilo. E aqui eu já vou conversar da primeira amostra da Season, eu até diminui a velocidade, porque eu olhei ali e faltavam 18 segundos, esse trecho que a velocidade tá devagar, é, tá me mostrando aqui no aplicativo que tem 12 segundos, então, tipo assim, eu tinha 18 segundos de indestrutível, esse intervalo aqui se passaram 12 segundos, então na minha cabeça eu tava com o indestrutível pra fazer essa luta, mas mesmo assim eu, né, não entrei muito seguro, entrei meio nervoso, é, fui mal pra cacete, né, e aí eu vou errar uma destreza já já, acho que agora, daqui a pouco, e vou acabar tomando um combo full da cara, e aí meu amigo, combo full, um Nick 6R3, não tem perdão, primeira baixa da temporada, primeira guerra, primeira morte já, né, pra começar, tá, enfim, gastei poção, gastei reviver, tive que gastar uns itens, acabei até comprando com unidades, porque eu fiquei um pouco preocupado, de repente, de precisar mais à frente e não ter recursos, mas, basicamente, aqui, pessoal, essa luta aqui não é muito difícil de tremor, é uma luta bem tradicional, a gente cansou de fazer essa luta aqui na Aliança já, eu já fiz várias vezes tremor contra Nick, a gente tem outros diversos players aqui que fariam muito tranquilo, mas, enfim, as coisas não saíram como eu planejei na primeira, e vida que segue, vamos lá, agora eu revivi, acelerei essa luta de tremor, porque, né, é isso que vocês já estão ligados já, e, basicamente, o que eu tenho que fazer agora é só esperar o tempo acabar, dei um pesado aí só pra ganhar um espacinho de tela, né, pra ele já não voltar da segunda vida, é, babando ali no meu pescoço, e, vamos lá, como ele não tava muito duplicado, nem percebi muito ali o nível de duplicação, mas a vida dele desceu muito rápido, se ele estivesse com mais duplicação, eu demoraria um pouquinho mais essa luta, mas, basicamente, é uma luta de tremor aqui, sem grandes dificuldades, é, a não ser pela questão do tempo, né, porque é uma luta que se estende, e um dos critérios de desempate agora é o tempo das lutas, eu não vejo muita razão pra esse nível aqui não, de repente, um outro nó, ele teria mais utilidade. E agora eu tenho a Vespa aqui pra fazer também, entrei com o indestrutível, pessoal, eu fiz todas as lutas que eu fiz nessa W, eu entrei com o indestrutível, é, tirando do Nick ali, né, que acabou que deu esse boomzinho. Como vai gastar mesmo, né, tá com o stock full esse tempo todo aí, então eu decidi usar esses indestrutíveis aí pra poder correr menos linhas, e, basicamente, aqui, o que eu preciso fazer é 10 abalos sísmicos nela, né, cada abalos a gente tá atirando 10%, então é uma lutinha aí de 3 minutos, mais ou menos aí de 2 minutos, sei lá, e só segurar o pesado, a destreza, é uma luta bem tranquila, não tem muita coisa não, mas eu tava muito desconfortável de jogar de tremor, até conversei com, falei isso com o Eduardo depois das lutas, que eu não gostei de nenhuma luta que eu fiz de tremor, além de ser um saco, né, pra trazer no vídeo, eu acho que eu não fui bem, mas, assim, tô só comentando, eu não tô reclamando, não, longe de mim, eu tô aqui pra ajudar, eu tenho que fazer o que for melhor pra aliança, mas eu não gostei da, sabe, achei que eu não fui bem, mas é que segue, também duas porradinhas ali, ainda bem que eu tava com indestrutível, assim, não ia doer, mas, enfim, bônus full não teve mais nenhuma surpresa. E agora eu tenho duas lutinhas pra fazer, eu tenho um Corvus e tenho ali o Homem Coisa, eu decidi amplificar duas vezes, amplifiquei agora e vou amplificar depois pra fazer o bicho pra lá na frente, porque eu fiquei preocupado de algum colega, de repente, tá ali na linha 4 ou 5, que ele ia avançar, alguma coisa assim, e aí eu decidi, falei, olha, vou adiantar aqui, porque aí, de repente, ajuda o meu amigo ali, que ele vira que segue. Bom, dito isso, esse Corvus aqui, na minha opinião, tá bem tranquilo, porque aqui ele ganha, aquele nó que ganha proeza, né, conforme vai passando o tempo, e, mas, enfim, os especiais do Corvus são bem tranquilos, aqui tem foco no poder 2, e eu particularmente acho o especial 2 até mais fácil de esquivar do que o especial 1, e o Corvus, por ser um herói antigo no jogo, né, assim, todo mundo conhece a movimentação e tal, não tinha muita dificuldade aqui não. Vou aceitar bastante hit na defesa, porque essa seria minha última luta de Warlock, tá aí. Essa luta sem grande dificuldade, sem muita invenção, bônus full, vida que segue, e agora tem esse homem coisa, ele é uma passadinha nos nós ali, mas, só pra dar aquela relembradinha, e bora pra cima, aqui é aquele nozinho que tem que interceptar, e tomar cuidado, que quando ele tá na corrida, ele fica imune a debilitações, né. Então, basicamente, eu já vou interceptar ele na corrida, e já vamos pra cima dele na chinelada, eu levei esse Redhook R3, acho que vocês não tinham visto o meu Redhook R3 aí no vídeo, e basicamente o que eu tenho que fazer aqui é dar esses intercepts pra poder remover o proteção, e cuidar, né, porque por ser místico, eu imaginei, né, já tinha a expectativa de que ele estaria com dispersão mística full, ou pelo menos 4 pontos, então, tomar cuidado, né, só pra não acabar ativando algum bônus de distrição, e logo em seguida acabar tomando algum hit, né, pelo menos mole. Mas foi bem tranquilo, eu dei um leve no vento aí, foi meio ousado esse leve aí, mas deu tudo certo, consegui interceptar, vou aparar pra não ativar o bônus da distrição, vou sempre tentar me interceptar com leve, agora eu vou correr pra dar os 5 hits, porque eu queria aproveitar a fúria que tava ali, e encaixar o meu especial 3, que tirou um dano bem legalzinho, e... que isso, 24%, quanto é que ele vai ficar? Ficou com 3%, quase matou ele com esse especial, e depois eu vou dar só 2 hitzinhos, luta finalizada, Redão na Massa apresentando aí seu cartão de visita, eu gostei muito dessa luta do Red, e tem mais uma ali na frente, que é o Bispo, que a gente vai finalizar agora a nossa participação. O Bispo recentemente, né, recebeu uma atualização, então, teve uma mudança, mas eu particularmente não ando muito ligado nessas coisas, e bora lá, aqui pessoal, a estratégia que eu adotei aqui, não sei se é a melhor, se quiser deixar um comentário aí, tamo junto, foi deixar ele, manter ele no especial 1, e sempre cuidar pra ele ficar abaixo das 10 proezas, né, porque acima das 10 proezas, ele fica com o especial não bloqueado, não bloqueável, perdão, se eu não me engano é isso. Então eu tô sempre deixando ele no especial 1, vou aceitar os especiais na defesa, dou a destrezazinha do último hit, e já vou retaliar, dando o máximo de chinelada possível. Lembrando que aqui tem poder das bolinhas, né, então eu não ganho poder, e também tem atordoamento reflexivo, então eu não posso, em hipótese nenhuma, atordoar ele. Mas, no mais, apesar disso, é uma luta tranquila pro Red, depois que, aquele sol de especial 1, ele, quando você bate nele, quando ele bate em você, se eu não me engano, ele causa um incinerar, só que o Red Hook é imune, né, incinerar, então é uma luta tranquila, teve vídeos ali, fechar a defesa, agora sim, a win, bônus full. E na sequência, rapaziada, já tô trazendo pra vocês aí o resultado da guerra, e como vocês estão vendo aí, foi vitória da Super Hero Brasil, vencemos a Primeira Guerra, era muito importante começar aí com vitórias, apesar de um errinho aqui, outro ali, que a gente tem que melhorar, mas conseguimos vencer, que era o objetivo, que é o que mais importa, vou deixar um salve especial aí pra todos os MVPs, acabei saindo ali também nos MVPs, mas, enfim, legal, importante pra mim é a vitória, um salve especial pro G2 aqui da Aliança, G2 foi muito bem na guerra de hoje, ajudou a gente demais, e vamos continuar aí, trabalhando, continuar evoluindo a continha, continuar acompanhando como é que vai ser essa guerra aí. Falou, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, curte, comenta, aquela parada toda, tamo junto, falou, valeu! E aí